Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Sofisa Direto. Atendendo a pedidos do nosso canal, eu quero falar com você desse banco hoje digital que o pessoal do canal vem pedindo, se é um banco de confiança, é um banco que dá para acreditar, dá para investir, vou falar para você desse banco aí, tá bom? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal. Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, Whatsapp e agora no nosso Telegram que está bombando, hein? O pessoal lá teclando, falando de cartões Black, cartões Infinity, cartões de Platinum Car e o pessoal está lá todos se interagindo com os cartões, tá certo? E é para você que existe esse canal, para que você também se interaja junto com o meu pessoal lá do Telegram, ok? Também temos um WhatsApp para aqueles que não queiram ir para o Telegram, conectar o WhatsApp também, tá bom? Vamos lá então falar do Banco Sofisa Direto. É um banco de investimento, claramente, para que vocês saibam, ele é um banco de investimento. Então, para quem quer fazer investimento, o Banco Sofisa Direto seria uma opção, tá certo? Então lá no site você entra, www.sofisadireto.com.br, faz seu cadastro, envia a documentação, que é um comprovante de residência, e seus documentos pessoais, né? Você pode enviar pelo site direto do Sofisa, ou pelo WhatsApp deles também, que no final aparece o telefone, para você enviar os seus documentos pelo WhatsApp. Você tira a foto e envia pelo WhatsApp para eles. Feito o cadastro, você terá recebido a senha e acesso para acessar o site, e aí sim você terá acesso aos seus investimentos que você queira fazer, tá certo? No site você tem lá a comparação que você pode fazer do CDB Sofisa Direto, tem também o Tesouro Direto, a Poupança e o Fundos DI. Então aí você puxa, aqui você tem uma opção investimento, clica, aí você vai comparar investimentos, ele traz para você o valor que você quer investir, e ele compara com todos esses investimentos que eu acabei de falar para vocês. Então pegando lá R$ 5.000 investido num prazo de 24 meses, ele puxa para você as linhas e qual é o fundo que mais paga, né? Então o fundo, no caso que eu puxei aqui R$ 5.000,00 no site CDB Sofisa, hoje é dia 17 de junho, então R$ 5.000 investido em 24 meses no Sofisa Direto, em CDB, daria R$ 12.404,08, contra a poupança R$ 11.659,82. Então ele faz uma comparação e você determina se é ou não importante para você fazer esse investimento aí. Eles têm também o PagContas, o que é? Você joga o dinheiro da sua conta corrente principal para o Banco Sofisa, através de transferências ou DOC, e você tem o dinheiro no caixa do Banco Sofisa. E você quer pagar uma conta de água, luz, telefone? Você pode pagar pelo site ou agendar pelo site o pagamento de suas contas de consumo, tá certo? E também boletos bancários e boletos com código de barras. Pode ser pago pelo site da Sofisa Direto, pelo aplicativo do celular, tá ok? Eles têm o aplicativo, também você baixa o aplicativo, e tem acesso ao seu investimento e outros mais serviços pelo aplicativo direto do Sofisa Direto. Tem um cartãozinho de débito pré-pago, que você também pode solicitar pelo site, tá certo? Tem também os serviços que eles falam que é saque especial. Eles têm uma taxinha de 1,5% que você pode solicitar baseado aos seus investimentos que estão com o banco, tá bom? Eles não emprestam sem ter um investimento. Tem que ter um investimento e você vai tirando e vai pagar essa taxinha de 1,5%, tá certo? Que eles têm uma das menores taxas, logicamente, mas seu investimento está guardado lá como garantia, tá certo? Tem também empréstimo com garantia de imóvel, mas aí é um outro passo, né? Que eles têm também o Sofisa Direto, tá? Então, é um banco mais para investimentos, simples, rápido, e a partir de 1 real, você já pode fazer investimento no CDB do Sofisa Direto. Então, 1 real já te dá direito a fazer investimento no banco Sofisa. Então, vale a pena você abrir a conta, que é um banco sem tarifa nenhuma, né? E você fazer esse investimento de 1 real aí no banco Sofisa, tá? Sem medo nenhum, pode ficar tranquilo. E tem o Saque Especial Direto, com taxa de 1,5% que eu acabei de falar para vocês, baseado ao seu investimento, tá? Então, aqui embaixo eu vou falar para vocês também sobre as taxas, vou separar aqui para vocês. Vamos ver então aqui, em seguida. Observa, dá para observar aqui, que no CDB Pox fixado, né? 10 mil aqui, conforme a gente está mostrando aqui, ó, 10 mil reais, tá? Em um mês, dois meses, né? E também cinco anos. Então, a gente observa aqui, ó, que teria 16.973,77 com 110 do CDI em cinco anos. Porém, a gente observa que o imposto, né, foi cobrado de 1.046,6. Então, o líquido ficaria 15.927,71. Então, tem vários outros investimentos aqui, como, por exemplo, a LCA, né? A LCA, a LCI, pré-fixado ou IPCA. Então, você escolhe aí e brinca com o site, faz uma simulação antes de fazer o investimento, verifica também em outros sites quem é que está pagando mais, e você verifica, né, qual que é o tempo que você vai largar, na verdade, do seu investimento aí. Investimentos bons, a gente vê que tem, né? Você pagar aí 110% do CDI, né, em cinco anos, vale a pena. Só que você é bom dar uma verificada também se existem outros investimentos, tá, certo? Para você não ficar na dúvida, tá? Então, fica aí a dica para vocês acompanharem aí, tá certo? Aí você vê a comparação das taxas do Banco Sofisa, que eu mostrei para vocês. E se você tiver interesse de abrir a conta, né, eu vou deixar o link do banco aqui, você vai e faz o seu cadastro e envia para eles pelo WhatsApp ou pelo site. E aprovando, você pode brincar aí um pouquinho, antes de colocar o seu dinheiro no banco, você pode fazer uma simulação e ver se vale a pena ou não. Ah, Leandro, mas eu tenho conta em outro banco, não tem problema. Você pode abrir no Sofisa Direto, é um banco gratuito, né, não pagar nada de tarifa. E você pode se deliciar aí com os investimentos e trabalhar, antes de fazer o investimento, a simulação, logicamente, do seu investimento. A partir de R$1,00, já pode fazer investimento no CDB do Sofisa Direto, tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, Banco Sofisa Direto, Banco Digital, tá certo? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E eu quero mandar um abraço hoje para o pessoal lá do Nordeste, que está me esperando aí para mandar um abraço. Estou mandando aquele abraço para vocês aí, de coração, do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, para todos vocês aí, do nosso estado maravilhoso, que é o Nordeste, tá certo? Aquele abraço para todos vocês aí, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!